Diii, vamos caçar águas vivas Gary. Eu estou pronto, o melhor dia de todos. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas e graças ao Typhule Gamer eu vou ensinar a imitar o Bob Esponja. Já se inscreve? Ativa o sino da notificação, Deixa seu like coloca nos comentários que personagem você quer aprender a imitar, que o seu nome pode aparecer aqui no video. O Bob Esponja é a voz de um cantor sertanejo das antigas Estamos em Chororó, Zezé de Camargo Que existe um tom meio abezerrado, vamos dizer assim, de se cantar Que é uma região que eu não tenho exatamente a explicação técnica pra chegar na região Mas vai como se fosse, vai cantar o sertanejo, ó Andei, 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 andei Como é que faz isso? Só que no caso do Bob Esponja, o começo é uma risada, você faz Que é o quê? É esse timbre do sertanejo com um vibrato, um tremido O dublador original Tom Kenny e o brasileiro Wendell Bezerra Eles fazem um soquito aqui, ó Pra mim não rola que eu não consigo fazer, então eu prefiro tremer o queixo E aí você aprende a falar as frases dele e presta sempre bastante atenção na personalidade do personagem É uma coisa que eu insisto aqui, não adianta só você atingir o tom de voz, o timbre Você tem que conseguir interpretar Então, assiste bastante o personagem que você pretende imitar, evidentemente E aí, fala as frases dele típicas Estou pronto! Ei, Lula Molusco! Ei, Lula Molusco! Ei, Lula Molusco! E aí uma hora, se você conseguir praticar bastante Você vai conseguir fazer e conversando Pessoal, eu sei que o Douglas não é um bom professor Na verdade, é um péssimo professor Mas tudo bem, ele merece o hambúrguer de Siri pela tentativa E o Instagram dele é ArrobaBatataShowD Vai, Batata! Vai, Batata! Vai, Batata! Vai, Batata!